Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar fazer amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um codinome Beija-flor Não me responda nunca, meu amor Pra qualquer na rua Beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro Aguava o bom do amor Prendi o choro Prendi o choro E aguava o bom do amor Eu protegi o teu nome por amor Em um codinome Em um codinome Beija-flor Não me responda nunca, meu amor Pra qualquer na rua Beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro E aguava o bom do amor Prendi o choro E aguava o bom do amor Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Novos passos pelo chão Vão ficar Marcas o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo ano nasce Novo em cada amanhecer Marcas o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo ano nasce Como todo ano nasce Novo em cada amanhecer Este ano Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Quem quiser ter um amigo Novo em cada amanhecer O tempo passa O tempo passa Marcas o que se foi Marcas o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo ano nasce Novo em cada amanhecer Marcas o que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo ano nasce Novo em cada amanhecer Marcas o que se foi Marcas o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo ano nasce Novo em cada amanhecer Marcas o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo ano nasce Novo em cada amanhecer Marcas o que se foi A lei do horizonte deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando Mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escoltando O canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois No horizonte esperando por nós dois Lá nesse lugar Lá nesse lugar Lá nesse lugar Lá nesse lugar Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor Nada disso tem valor Mas só vale um paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Unido e tranquilo Pra gente se amar Não vai com amor Não vai com amor Não vai com amor Além do horizonte Além do horizonte Sorria 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 Quem vê por último e melhor Chorar, pra quê? Chorar, você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria Assim como estou Sempre sorria, sempre sorria Sim, meu amor Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Quem vê por último e melhor Chorar, pra quê? Chorar, você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Sorria, meu bem Sorria, meu bem Sorria, eu sempre lhe dizia Quem vê por último e melhor Chorar, pra quê? Chorar, você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria Sempre sorria, sempre sorria Assim como estou Sempre sorria, sempre sorria Sim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria Assim como estou Sempre sorria, sempre sorria Sim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria Assim como estou Sempre sorria, sempre sorria Sim, meu amor Andei, andei, andei Até encontrar Este amor tão bonito Que me fez parar Nesse pedaço de chão No coração do sertão Encontrei meu lugar Tem pinhão de boiadeiro Que vive a laçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Lendas e animais e rios Aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Lendas e animais e rios Aves, flores, desafios Aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar Ande, 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 ande Até encontrar Até encontrar Sonhos e mulher Sonhos e mulher Se descobriu Vivi uma ilusão Que ainda não sentiu O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou Nesse sonho meu Nesse sonho meu Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu de amor Lábios com sabor Lábios com sabor Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu ao sonho Desse amor Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu ao sonho desse amor De hortelã Olhos cor de céu Pele de maçã Sonhos e mulher Se descobriu Vivi uma ilusão Que ainda não sentiu O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou Ela se encontrou Nesse sonho meu Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu de amor Tímida Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu ao sonho Desse amor Oh 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 Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se desviu da fantasia, me vestiu de amor Tímida, um beijo tímido ao luar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia, me vestiu ao sonho desse amor Confessar, sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu, que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou meu coração, queria dar o mundo No ar do meu sertão, seguindo no trem azul Toda vez que for assobiar a cor do trem É da cor que alguém fizer e você sonhar Não faz mal não ser compositor Se o amor valeu, eu empresto um verso meu Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração, te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão, seguindo no trem azul Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor, que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Até nascer o sol, seguindo no trem azul Até nascer o sol, seguindo no trem azul Te dou meu coração, queria dar o mundo No ar do meu sertão, seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem Moça, me espere amanhã Levo meu coração Levo meu coração Pronto pra te entregar Moça Moça eu te prometo Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça, sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jogue seu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me enrolar Nos teus cabelos abraçar Teu corpo inteiro morrer de amor De amor me perdi Eu quero, eu quero, eu quero Me enrolar Nos teus cabelos abraçar Teu corpo inteiro morrer de amor De amor me perder De amor me perder Moça, sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jogue o teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perdi De amor me perdi Eu quero, eu quero Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perdi Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perdi Eu quero, eu quero, eu quero Se você pensa que meu coração É de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Porque fazer chorar assim A quem lhe ama Se você pensa em fazer A quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer O amor é lindo O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel O amor é lindo eu sei O amor é lindo eu sei Por que fazer sofrer O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel E eu, criança presa em brinquedos de trapaças Quase sem histórias pra contar Você, criança tão liberta Me tire desta peça E assim ter histórias pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Me canta os cantigas, canções e nina Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Me canta os cantigas, canções e nina Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírios No vale, no mar e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírios No vale, no mar e no mundo Vamos brincar E eu, criança presa em brinquedos de trapaças Quase sem histórias pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções e nina Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções e nina Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírios No vale, no mar e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírios No vale, no mar e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, no vale, no mar e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, no vale, no mar e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, no vale, no mar e no mundo Vem, amigo, nadar nos rios 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 Eu nem sonhava Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos a子 Vem, amigo, ao meu lado Viver um êxtase De ser amado Espero que a música Que eu canto agora Possa expressar o meu Subito amor Com sua ajuda Tranquilo e serena Vou aprendendo Que amar vale a pena Que essa amizade É tão gratificante Que esse diálogo É muito importante Espero que a música Que eu canto agora Possa expressar o meu Subito amor Eu nem sonhava Te amar desse jeito Eu nem sonhava Te amar desse jeito Eu nem sonhava Te amar desse jeito Eu nem sonhava Te amar e te amar E te amar E te amar desse jeito Eu nem sonhava Te amar e te amar E te amar Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse Decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Que aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez E mais uma vez Você ligou Dias depois Me procurou Com uma voz suave Quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa Tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu Pode ganhar Teu silêncio Preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir Tua voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular de olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu pavor, mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz desse desconhecido